Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Uma notícia urgente acaba de chegar. O Brasil está de luto. Um grave acidente com um ônibus no interior de São Paulo infelizmente deixou 10 mortos e mais de 40 feridos. De acordo com informações, o veículo bateu em um pilar de um viaduto no quilômetro 171 da SP-127 após supostamente ter apresentado pane mecânica. 10 pessoas morreram no local. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O estado de saúde das outras vítimas e o local que foram encaminhadas não foram informadas para a imprensa. Nós lamentamos o falecimento das 10 vítimas e desejamos melhoras para os demais feridos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.